Salve galera, beleza? Bora de gameplay, bora dar o play aqui no Gotham Knight. Mudei algumas coisas aqui, os equipamentos, tá muito em bala. Olha só, olha aqui. Olha o novo traje aí. Tudo épico, hein? Poxinho. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Caso não for inscrito, se inscreva. E é nóis, agora bora pro vídeo. Então, galera. Primeira missão. Dossier. Falar com o detetive Montoya. Bora lá falar com ela. Eu acho que tá aqui, né? Deixa eu falar com ela aqui, que ela não consegue falar com a gente de costa. E aí, Montoya? Como anda tudo? E aí? Já consegui provas pra trancafiar o Kane por anos. O problema é conseguir o mandado. O juiz não aceita as acusações? Eu falei com todo juiz que eu conheço e nenhum topa. Tão com medo. Ixi. Ninguém quer entrar pra lista negra dos games. Acha que a juíza Moreno poderia cooperar? Ela já trancafiou bastante gente poderosa. Eu pensei na hora na Helena. Mas acho que a situação piorou depois daquele caso do túnel Chelsea. Vixi. 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 Onde agora? Interrogue a máfia para descobrir mais informações. O que é que fica a máfia agora é lasco? O que é que fica a máfia agora é lasco? O que é que fica a máfia? O que é que fica a máfia? Dá pra pegar isso. Missão Bruto Cadê? Rafa Rafa Para o farol Cape Carmine Recebemos denúncia de atividade suspeita Não quero perder tempo com esse sotaque Claro que vamos tocar É coisa de primeira Se cuida melhor na próxima Bele O que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui? Caralho Caramba Essa é nova O que foi que aconteceu aqui? Ai, estou tomando muita borrada Tem que interrogar, pô Aí sim Justo o que eu procurava Não, Robin O que você está fazendo? Não, Robin Agora sim Superados em corpo e mente Era uma máfia Sabia que tem mais máfia A correntinha A correntinha A máfia é da correntinha A máfia é da correntinha Bom Aqui é da máfia Só mais um fogo Nada, até agora Só mais um fogo E aí Estão roubando Caixa eletrônico Bate muito forte E aí E aí Olha A gente não é doido Para contrariar Quem quer matar Moreno, tá? Mas os reguladores Ah, eles andam se gabando De um serviço de proteção Dos grandes Interessante Tá bom Olha aqui no dossiê Interrogue reguladores Tá, vamos descobrir Quem são os reguladores Aqui Senão, e-mail, banco de dados Defis Ações Reguladores Vamos ver se tem regulador Aqui Acho que não Aqui é só da máfia Ali em cima tem regulador Aqui embaixo também tem Muito Tem negócio dos reguladores Aqui ainda Mas vamos parar Volta Teleporte, né? Teleporte Já voltou? Atualizamos Tem atividade Então Uns reguladores E um outro E de agulha Bom lugar não Passei do lado deles Ah, esse aqui é do E aí, tio De rogar Quero saber da juíza morena O que tem a dizer? Eu não sei Só sei que vendemos uns Equipamentos de segurança dos bons Será que foi pra ela? Foi o que eu pensei Campanário, os reguladores venderam Aparelhos de segurança high-tech para os loucos Mas nada da morena Tá parecendo uma pista Avisa a gente se descobrir mais alguma coisa Beleza Bom, a gente vai pra Interroga os loucos Que isso? Vai interrogar todo mundo, véi? Ações Os loucos ao F Olha a imagem dos loucos, véi Tá, daí vamos, vamos Vamos atrás Aqui tem os loucos Bom, vamos tirar pro meio aqui O que a gente acha é alguma coisa Aqui eu já acho Deve encontrar alguma coisa Sobe Oê, louco Não tem nada aqui, véi Talvez aqui, né? Porque aqui eu encontrei um Olha, tem essas Missãozinhas loucas aqui Ah, vamos pra lá Interroga Interroga Não era os loucos não, mas Conseguimos alguma coisa Ai, ai Vamos tentar aqui de novo Acredito que isso aqui saiu os loucos, né? Sem diário, psicopata Vem cá Remessa Toma Toma É nós dois Que safadeza, véi Que doidão Aqui Que eu te jogo no fogo Me disseram que os loucos estão protegendo Helena Moreno É isso mesmo? Ah, é Era pra proteger a mulher contra os caras com máscara de pássaro Mole, mole É isso Valeu Campanário Moreno pediu proteção aos loucos Vou até onde ela está Ele Peguei a na chuíza Ela está a dois quilômetros de mim, véi Galera Vai ser num piscar de zóio Chega lá Aí galera Chegamos Cabo Eu ativei Ah é Ativei o trem errado, véi Vamos lá galera E aí E aí E aí E aí E aí Agora vocês também estão curioso E aí Opa Saíram da porta Aê Protejar a porta E aí Tá cercado Toma Ai 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 Vai fora Maldade Todo mundo usa pistolinha Eu de badog Ah Os E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu esquivei, era para dar esquivada aqui. Esbolotomia, o cara é bruto, o cara é bruto, não estou fazendo nem doido, ele está comigo aqui, ai, fazendo aí maluco, vem aqui, vai caindo um raio em você, não vai fazer nada não, mané golpe de arranhão, agarrão, não tem para isso não, e ai, salvei, fala comigo, não tem nada aqui dentro não, baúzinho, olha o tanto de gente que eu derrubei aqui, e ai? Helena Moreno, você está bem? Pensei que fossem me matar, como mataram o meu irmão, tadinho do Alex, tudo isso porque eu não quis fechar a construção do túnel Chelsea? A corte das corujas? É. Droga, eles são reais. E o Jacob Kane é o chefe, temos provas para botar ele atrás das grades, você só precisa assinar o mandado. Eu vou assinar, não podemos deixar essa gente aterrorizar a cidade. É claro, eu vou ter te aterrorizado né? Eu posso te levar para um lugar seguro se você quiser. Tem alguém vindo, eu sabia que os loucos não iam conseguir segurar essa, então chamei ajuda. Obrigada, e boa sorte, Robin. Forre, man. Forre, man. Forre. o que ele tem? Agora, chegou o campanário, perto aqui, ganhou o campanário, ou No mais. Não mais. Olha-se, meu cara. Espera aí. Bárbara? Está fazendo o quê aqui? Renée. Que bom que veio. Bem-vinda ao Campanário. Você é Batgirl. Seu pai sabia? Se sabia, ele nunca disse. Agora você sabe. Se quiser nos ajudar contra o Jacob Kane, vamos confiar um no outro. Dick Grayson. Deve ser o Asa Noturna, então. É tão óbvio assim? É tão óbvio. Você nem tenta fazer uma voz diferente. Robin. Acho que eu nunca vi você sem o traje. Na verdade, já sim. Umas... Cinco vezes. Ah, sim. Tim Drake, né? Será que dá pra parar de blá-blá-blá? E repassar o plano? Jason Todd. Os mortos estão entre nós. Ouço muito essa. Conseguiu aquilo? A acusação contra o Jacob Kane foi pra frente. Conspiração pra matar o Langstrom. Baita trabalho de detetive. Se vocês tirarem Kane daquele buraco, os policiais honestos de Gotham vão estar esperando na porta. Será? Mas não vai ser fácil. O prédio é praticamente um tanque. A gente sabe. Fachada blindada. Bateria antiaérea no telhado. É por isso que... Temos drones. Imagino que não tenho licença pra isso. De forma alguma. É, senhor Pennyworth. Eu queria que você fosse o Batman e só tivesse se aposentado. Fico lisonjeado. Mas, infelizmente, a verdade é mais cruel. Eu sinto muito. Então, sobre o plano. O plano? Claro. Você vai adorar. Primeiro, você deverá ir para o ponto de encontro na área do alvo. Indústrias Kane. Tem provas novas no quadro. É, nem eu fiquei sabendo, né? Não pode. É isso aí, galera. Obrigado por assistir. É nóis. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Entendeu? Até o próximo vídeo. Galera, apresento vocês dois canais bacanas. Um canal com acervo de contos e lendas de terror para alegar seu dia. YouTube na sua noite. O Ropédia BR. E como você sempre diz no final dos seus vídeos. Fique bem. Fiquem. Segundos. Ha, 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 ha. Se você é cagão, cagona, que nem eu... Não quero dizer... Que tipo, nem eu, né? Gosto de emoção, aventura. Apresento a vocês o canal do Panda. Mas não é que é Panda que vocês estão pensando, não. É o canal do Panda aqui no Camargo Stack, beleza? Ha, ha, ha. Lá você vai encontrar aquele prêmio de jogos de terror, ação e aventura. Uma gameplay bacana e fluida. Não tô levado como a minha, né, velho? Cês sabem, né? Aquele prêmio assim... Buloso. Mas enfim... Passei lá pra conhecer os dois canais, beleza? Então vamos dar uma força aí. É nóis. Tchau, tchau.